Dizer que você já perdeu, que tudo já morreu Alguém pode falar Mas esse alguém que está dizendo não está sabendo Que Deus vai te ajudar É no deserto sim Descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim E sinceramente todo vale também tem um fim Essa prova breve vai passar Não vai ficar assim Vai passar Essa dor, essa angústia, eu sei que vai passar Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Uma chuva de vitória, eu sei que vai chover Vai chover, maná Vai abrir Essa porta acorrentada, eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir Eu sei que vai abrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Vai ver você sorrir Ele te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir É no deserto sim Descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim E sinceramente todo vale também tem um fim Essa prova breve vai passar Não vai ficar assim Vai passar Essa dor, essa angústia, eu sei que vai passar Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Uma chuva de vitória, eu sei que vai chover Vai chover, maná Vai abrir Essa porta acorrentada, eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir Eu sei que vai abrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Vai passar Vai passar Vai passar É bom lembrar que somos dependentes Pequenos e carentes De abraço e perdão É bom lembrar que somos imperfeitos Não temos o direito de julgar o nosso irmão É bom lembrar que temos que ser um pro outro Ajudar Ajudar tirar do poço Se de repente alguém cair Pois essa vida É cheia de altos e baixos De vitórias e fracassos Para quem quer competir O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que ele nos amou Sem fazer a sedução E esse amor preenche o céu, a terra e o mar Tem poder pra perdoar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja transgressão Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser juiz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus Estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga a cicatriz O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que ele nos amou Sem fazer a sedução E esse amor preenche o céu, a terra e o mar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja transgressão Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser juiz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus Estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga a cicatriz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus Estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga a cicatriz É bom lembrar É bom lembrar Mas se você estiver debaixo da promessa de Deus Você já tem tudo Pra você Disseram por aí Que agora está tudo acabado Você já perdeu Seu projeto é um barco furado Deus te esqueceu Mas não sabem que você está debaixo da promessa Deus não desistiu de te abençoar O pranto que caiu Deus vai considerar O tempo de colher Logo vai chegar O seu Redentor ainda vive E no meio destas cinzas E no meio destas cinzas vai te levantar Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor Vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar A cem por cento vai colher Debaixo da promessa Debaixo da promessa Seus projetos já estão Debaixo da promessa Debaixo da promessa É Deus quem lhe estende a mão Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor Vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar A cem por cento vai colher Você vai ressurgir Deus vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor Vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar A cem por cento vai colher Você vai ressurgir Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor Vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai ressurgir Onde você plantar Onde você plantar A cem por cento vai colher Debaixo da promessa Debaixo da promessa Seus projetos já estão Debaixo da promessa Debaixo da promessa É Deus quem lhe estende a mão Debaixo da promessa Debaixo da promessa É Deus quem lhe estende a mão Debaixo da promessa É Deus quem lhe estende a mão Anda pela casa Chora no quintal Diz que nada muda Tudo está igual Senta na calçada Em frente ao portão Diz que vai embora Sair sem direção Parece que seu coração Vai sair do seu peito Está difícil Viver desse jeito Você precisa Da ajuda De alguém Parece que o céu É de bronze Deus não te escuta Mas um mistério Deus tem nessa luta Tem a esperança Que a vitória Vem É grande a luta É grande A bênção será Bem maior O tempo pertence A Deus e Deus Chega no tempo E te ergue do pó E desses momentos De angústia Você vai lembrar E sorrir E nesse deserto Sem nada Vai ter uma mesa Para te servir Para te servir Parece Parece que seu coração Vai sair do seu peito Está difícil Viver desse jeito Você precisa Da ajuda De alguém Parece que o céu É de bronze Se Deus não te escuta Mais um mistério Deus tem Nessa luta Tem a esperança Que a vitória Vem É grande a luta É grande A bênção será Bem maior Bem maior O tempo pertence A Deus E Deus Chega no tempo E te ergue Do pó E desses momentos De angústia Você vai lembrar E sorrir E nesse deserto Sem nada Vai ter uma mesa Para te servir E nesse deserto Sem nada Vai ter uma mesa Para te servir Ninguém pode explicar De onde vem o vento Ninguém sabe O caminho Da águia no céu Quem é que pode Leramente o pensamento Quem é que para a terra Em pleno movimento Que ensina As abelhas Fabricarem mel Quem foi que Pôs o sal no mar O misterioso Não deixe Não deixe o arco-íris Nunca desbotar Quem é que planta E colhe em terra E no roçoso Que faz do amarelo O ouro precioso Mistérios do meu Deus Ninguém pode explicar As aves não plantam Não polem Não fiam Não juntam Os veleiros Contudo Deus Cuida das aves Com o seu poder Um dia Um dia Jesus explicou Para seus discípulos Que nada disso Para Deus Vale mais que você Você vale mais Que as belezas do mundo É Deus que te enxerga Com amor mais profundo A águia que voa o mar Com seus peixes Não se comparam a você Deus não te troca Por nada daqui Não existe foca Sua por aí Você é o único Deus Que dá forças Para prosseguir Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu O seu nome no céu escreveu Deus não te esqueceu As aves não plantam Não colhem Não fiam Não juntam Os veleiros Contudo Deus Cuida das aves Com o seu poder Um dia Jesus Explicou Para seus discípulos Que nada disso Para Deus Vale mais Que você Você vale mais Que as belezas do mundo É Deus que te enxerga Com amor mais profundo A águia que voa o mar Com seus peixes Não se comparam a você Deus não te troca Por nada daqui Não existe foca Sua por aí Você é o único Deus Que dá forças Para prosseguir Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu O seu nome no céu escreveu Deus não te esqueceu 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 De repente as coisas ficaram Difíceis demais O sorriso que havia por dentro Ninguém viu brotar Está difícil manter o seu barco Entre os vendavais As palavras estão sufocadas Você só vai chorar E chorar é a forma mais fácil De falar com Deus Aparentemente você vê fracasso No caminho seu Mas é apenas aparência Deus está agindo aí A tripulação produz a paciência Você ainda vai sorrir Aonde termina seu limite Começou a agir de Deus Você diz que a saída não existe Ele diz aqui estou eu Quando a solução humana vai embora E o impossível vem Se não tem a porta Ele abra a janela É no impossível que Ele se revela Pois a solução pra tudo Ele tem E chorar E chorar é a forma mais fácil De falar com Deus De falar com Deus Aparentemente você vê fracasso E chorar com Deus A partir de Deus Você diz que a saída Você diz que a saída não existe revela, pois as soluções vão pra tudo, ele tem. Se não tem a porta, ele abre a janela, é no impossível que ele se revela, pois as soluções vão pra tudo, ele tem. Se não tem a porta, ele tem. Pra que ficar aí parado, assistindo o mar, se Deus te deu poder pra ele atravessar, por cima das ondas você pode andar. Problemas todo mundo tem, a vida é assim, mas todo deserto também tem um fim, por cima de tudo você vai passar. Quando é impossível pra você, pra ele é fácil resolver, seus problemas Deus Deus conhece, quando a medicina desengana, Deus aprende o que clama, e o milagre acontece. Deus não esqueceu as suas orações, estão registradas as suas petições, apenas consiga usando a fé, não fique parado, Deus contigo é. Você conseguiu até aqui chegar, por ter esse medo de continuar, é no impossível que Deus vai agir, é ele quem faz a porta se abrir. Meu irmão, não tenha medo, suas lágrimas Jesus vai enxugar. Meu irmão, não tenha medo, o Senhor do céu jamais te deixar. Quando é impossível pra você, pra ele é fácil resolver, seus problemas Deus Deus nos conhece. Deus nos conhece, quando a medicina desengana, Deus aprende o que clama, e o milagre acontece. Deus não esqueceu as suas orações, estão registradas as suas petições, apenas consiga e a dança mais carreira, as suas casas. Seu amor não esqueceu as suas atudes, não esqueceu as suas que clama, e o milagre acontece. Sei, por ter esse medo de continuar, é no impossível que Deus vai agir, ele quem faz a porta se abrir. Meu irmão, não tenha medo Suas lágrimas Jesus vai enxugar Meu irmão, não tenha medo O Senhor do céu jamais te deixará Pra que ficar aí parado assistindo o mar Eu não sou feito de ferro e nem de aço Eu também sinto cansaço e aflição Coração às vezes fica em pedaços Mesmo assim ainda mato um leão Posso até não ser contado em minha casa Por estar no campo a pastorear Mas na hora que o gigante aparecer Eu terei a pedra para o derrubar Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu Nasci pra ser cabeça Sou vencedor, Deus guarda minha alma Pra que eu não pereça Eu fui deserto, eu fui deserto, eu fui deserto Eu fui deserto de areia e agora sou o mar Com vida que Deus dá Eu era um rio secando, agora sou nascente Que não vai secar Sou vencedor, jamais vou recuar Posso até não ser contado em minha casa Por estar no campo a pastorear Mas na hora que o gigante aparecer Eu terei a pedra para o derrubar Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu Nasci pra ser cabeça Sou vencedor, Deus guarda minha alma Pra que eu não pereça Sou vencedor, jamais vou recuar Sou vencedor, jamais vou recuar Sou vencedor, jamais vou recuar Sorrisos se apagam, a alma chora Quando vai embora a felicidade da vida de alguém O rosto revela a dor da tristeza No peito a frieza de não receber calor de ninguém Assim é você que vive andando só de aparências Que esconde pra muitos, mas na consciência Um grande vazio você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que a canção que eu canto agora Te toca e diz que essa é a hora Que Jesus restaura os teus sentimentos Sorrisos retornam quando a gente corre pros braços de Cristo Com a sua alma Deus tem compromisso Você vale mais que o mundo inteiro Não deixe passar de hoje essa grande oportunidade Ao lado de Deus você tem de verdade Um grande amigo e fiel companheiro Assim é você que vive andando só de aparências Que esconde pra muitos, mas na consciência Um grande vazio você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que a canção que eu canto agora Te toca e diz que essa é a hora Que Jesus restaura os teus sentimentos Sorrisos retornam quando a gente corre pros braços de Cristo Com a sua alma Deus tem compromisso Você vale mais que o mundo inteiro Não deixe passar de hoje essa grande oportunidade Ao lado de Deus você tem de verdade Um grande amigo e fiel companheiro Sorrisos retornam porque Jesus é fiel companheiro Sorrisos retornam porque Jesus é fiel companheiro Seis simples e escolhas que Incomeärs Não deixe passar de hoje A mantinha que o mundo inteiro E não deixe passar de hoje E não deixe sair daqui Quando você quer mais que eu tenha Você chegou até aqui desanimado, desesperado, machucado o coração. Muitas pessoas que estavam do seu lado, te magoaram, te deixaram pelo chão. Você contou seus problemas para muitos, agora pare, conte apenas pra Jesus. Certas pessoas não merecem seus assuntos, prossiga em frente e vai levando sua cruz. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas, dê mais um passo pra vitória alcançar. A noite chega e com ela vem tristeza, a incerteza de que nada vai mudar. As orações já não são feitas com firmeza, porque a resposta está difícil de chegar. Os passarinhos quando cantam não te alegra, parece regra essa dor, essa aflição. Mas pega toda essa dor agora e entrega a Jesus Cristo, o autor da salvação. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas, dê mais um passo pra vitória alcançar. Recepções já fazem parte do seu mundo. É tão profundo esse mar de ilusão, portas se fecham numa questão de segundos. Vira problema o que era solução. As amizades já não são correspondentes, a alma sente que o momento é cruel. Mas eu te afirmo que está aqui presente, o meu Jesus, a amizade mais que era. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas, dê mais um passo pra vitória alcançar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas, dê mais um passo pra vitória alcançar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas, dê mais um passo pra vitória alcançar. Não tenha medo do deserto escaldante, Deus tem sempre água por lá. Não tenha medo da fornalha fulminante, Deus também tem anjo lá. Não tenha medo de atravessar o mar, porque Deus vai segurar as águas pra você passar. Quem por Deus é escolhido, nunca está desprotegido, o outro lado vai chegar. A providência de Deus, Deus tem maná, tem água e pão, porque teu Deus é provedor. E você não extra só, porque tem ao seu redor, anjos fortes do Senhor. Não tenha medo do deserto escaldante, Deus tem o Senhor. Não tenha medo do deserto, mar ou na fornalha, você tem o Deus que não falha. O olhar de Deus é verdadeiro, o olhar de Deus é verdadeiro, porque Ele é fiel e não falha. Não tenha medo do deserto escaldante, Deus tem o Senhor. Não tenha medo, se você orar e confiar, Deus vai te responder. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Não tenha medo de atravessar o mar Porque Deus vai segurar as águas pra você passar Quem por Deus é escolhido, nunca está desprotegido Do outro lado vai chegar A providência de Deus onde você for Tem maná, tem água e pão, porque teu Deus é provedor E você não está só, porque tem ao seu redor Anjos fortes do Senhor Não tenha medo No deserto, mar ou na fornalha Você tem o Deus que não falha O olhar de Deus é verdadeiro, porque te é fiel E não falha Não tenha medo Se você orar e confiar, Deus vai te responder Deus não falha Os exércitos de Deus trabalham o quanto você crê Deus não falha 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 Filho, hoje ouvi alguém orando por você Me pedindo gentilmente pra te socorrer O seu nome aqui no céu o Pai já comentou Com sua resposta o anjo me enviou Permaneça firme para receber Filho, em altas madrugadas ouvi teu lamento Mergulhado em suas lágrimas de escofrimento Não chegou aqui no céu somente o seu pranto Também o gemido do Espírito Santo Quem é espremível chora por você Filho, eu já decidi que vou te ajudar Porque não suporto ouvir alguém chorar Lágrimas comodem o meu coração É chegado o momento de você sorrir A sua resposta já está aqui Sinta a vitória agora em suas mãos Vivo em altas madro Vivo em altas madrugadas ouvi teu lamento Vivo em altas madrugadas ouvi teu lamento Vivo em altas madro Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti